Um caminhoneiro que estava passando pela Serra do Azeite no sentido Curitiba registrou o momento em que um homem tenta saquear a carga de outro caminhão. Ai, caralho! O cara abriu seu baú lá e caiu a parte de caixa! O cara abriu seu baú lá e caiu a parte de caixa!